Grande Djalma Ferreira aqui também Eu faço a micareta, Djalma faz a micareta Djalma é um prazer ver você aqui no Feira 10 Nesse evento aqui com o Neto 10 e o Ronaldo Aqui nesse movimento que o Neto 10 sempre inovou Sempre acelerando os pensamentos, as ideias Pra poder tornar a vida também das pessoas mais felizes E com o trabalho social que está acontecendo agora nesse tanto momento Então eu não podia falar, o cara vem aqui Djalma, fala um pouquinho da micareta, esperanças aí com a micareta Eu já faço a micareta em qualquer lugar E aí de repente essa campanha que eu faço a micareta Comigo já começou há um bom tempo Mas estou aguardando com expectativa Pronto, valeu, prazer ter você aqui, viu Obrigado a você pelo carinho, Jair Obrigado